Fala aí galera! Beleza? Cubra DLCs mais um vídeo, dessa vez tô trazendo um vídeo aqui faz bastante tempo que eu não trago vídeo pro canal É, eu já expliquei porquê, mas é um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 E da nova DLC aqui, já não tão nova, é a Buried É a terceira DLC estreada pro Call of Duty Black Ops 2 Estreou dia 1º de agosto pro PS3 Já tô gravando faz já uma semana depois, já não é tão novo E pro Xbox estreou no começo de Julho, já faz um tempão né Mas galera, tô trazendo esse vídeo aqui para o recomeço de uma série que eu fiz bem no início do canal Eu lembro que eu fiz na comemoração de 200 inscritos e agora estou quase com 1.000 E é Curiosidade sobre Zombies Então eu vou começar esse episódio aqui com Buried Eu vou fazendo vários episódios, vou fazer de Mob of the Dead, Die Rise E talvez até de Transit, que é um modo que eu não gosto muito E no episódio de hoje eu vou trazer pra vocês todos os perks do modo Buried Como pegar todos os perks e até o perk secreto O PHD Flopper Então aproveitem o vídeo e não se esqueçam de avaliá-lo Deixe seu like, seu favorito e comente E é isso, valeu pessoal, falou e fui! E é isso, valeu Não é isso, não é Buried Buried Não é Gostar Buried É isso, valeu Vou te dar Vou para esse dia, eu talvez vou ter com qualquer outro byte O outro Afecto 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 Yes, I see what you're up to. You're a creature of simple tastes, aren't you? He appears to have cleared an obstacle for us. His destructive power just may prove useful. Well, since my vision is already... Oh no, I'm here. No! No! Vámonos! 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 A CIDADE NO BRASIL Eu reconheço a relação entre causa e effect, e que é Efect, com um E, as opposed a Afect, as em, Afectation, algo que você carry around, Russman, Afectation, aproposado, sim, eu sei o que você vai fazer.